E aí, pessoal, tudo bem? TV Coiote, urgente no ar. O presidente da República, Jair Bolsonaro, acaba de confirmar em uma entrevista à imprensa que está infectado realmente com o novo coronavírus. Bolsonaro confirmou que o resultado do seu teste foi positivo. É importante lembrar que as especulações sobre o presidente da República estar infectado começaram ainda ontem e elas se reforçaram durante a noite quando o grupo Bandeirantes divulgou que ele já havia feito um teste e o resultado tinha dado positivo e que o teste que saiu agora seria apenas uma contraprova. Então, está confirmado. Bolsonaro ainda não divulgou esse teste. Não tem ainda um pronunciamento oficial do Palácio do Planalto. De qualquer forma, em poucos minutos eu vou disponibilizar para vocês uma entrevista que o Bolsonaro está dando nesse momento falando sobre a confirmação e uma série de coisas ligadas a ela. A qualquer momento eu estou de volta. Lembrando, em casos excepcionais, eu faço os plantões do canal somente em áudio como está sendo nesse caso.